em epigenética, para quem não conhece, que é uma coisa que eu trato tanto no meu livro De Um Salto Quântico Na Sua Vida, como no meu último livro, O Poder da Autocura, então a epigenética é a lei da genética, ou seja, é a descoberta que os genes, que são máquinas de produzir proteína, e o que é uma proteína? É uma sequência de aminoácidos, é uma sequência de aminoácidos, só que a informação para produzir a proteína, que é exatamente a base do nosso corpo, é a proteína, o fio de cabelo da minha barba, os meus olhos, os meus ossos, a minha pele, então tudo é feito de proteína, nós passamos o dia produzindo proteínas, são mais de 120 mil tipos de proteínas que nós fabricamos, em 23.600 genes aproximadamente, que tem o nosso corpo. Então, antes acreditava-se que naquela síndrome de Gabriela, ou seja, pau que nasce torto, morre torto, eu, Jacinda e Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Então, é aquela ideia de que você já nasceu com um programa, você já nasceu com um programa, então a pessoa pergunta, não, mas por que você é diabético? A pessoa diz, não, isso aqui é genética, porque meu pai é diabético, minha mãe é diabética, meu tio... Então, assim, existia essa crença e tem pessoas ainda hoje que acreditam nisso, gente. Então, isso também não funciona, isso não é a verdade, né? É um número muito pequeno de doenças, de 2 a 5%, tem origem, de fato, genética, mas a maioria, de 98% a 95% das doenças, são ligadas a estilo de vida. Então, o seu estilo de vida é um estilo de uma pessoa ignorante, como eu já fui, completamente ignorante, é por isso que passei uma boa parte da minha vida doente, né? Tomando medicamentos químicos, né? E hoje eu tenho mais de 30 anos que eu consegui sair da dependência química dos medicamentos. E eu tenho certeza que isso que eu aprendi a fazer, isso que eu me disciplinei a fazer, e coloquei como prioridade na sua vida, qualquer pessoa pode fazer, não é uma coisa do outro mundo.